Esse tem mais, a outra aqui, ó, pra lado, pessoal, ó Ele se quebra diferente, a... A crivagem dele é diferente, pessoal Ó, pessoal Interessante, hein Bora, pessoal Ó, pessoal Está o rosa opalado Esse é bonito, rosa opalado E essa pedra aqui, quem sabe o nome fala aí Pedra... Pedra tigre Parece o pelo de um tigre, não parece, galera? Pedra tigre Ó, pessoal Olha Quartos Verde Olha essa Transparente Transparente é ela, né? Ó Cristal opalado, pessoal Vou separar os cristais opalados aqui, viu? Vem? Outro opalado aqui, pessoal Ó O opalado e transparente é esse, ó Deixa eu ver se eu separar os opalados aqui Ó, os fumei, pessoal Aqui é os fumei, ó Esse cachorrinho está me seguindo, pessoal Vocês acreditam que esse carro Me chegou a uns três quilômetros Eu vim de carro aqui pra lá Olha essa cachorrinha me seguindo Moça E cachorrinha besta, Jesus Aí eu vim bem devagarzinho Eu vi que ela estava me seguindo Eu vim bem devagarzinho com o carro Colega meu, pessoal Me ligou Tem umas pedras aqui pra tu Tudo suja Eu joguei uma água Mas mesmo assim ainda não lavei, não, pessoal Fui jogar uma água Vou lavar em casa Tô conferindo aqui, ó O que eu gostei foi esses Esses cristais rosa opalados, pessoal Interessante, viu? Nunca tinha visto esses cristais rosa Os opalados, não Primeira vez Vou separar os opalados aqui Ó Ó, pessoal Eu trouxe tudo, né, pessoal? Dado Opalado É esse, ó, pessoal E eu trouxe tudo E no cristal eu jogo fora Foi dado, né, pessoal? Esses quartos verdes aqui Tá tudo sujo Mas eu lavo direitinho Se der eu faço cabochão Ó Ó, pessoal Esses aqui que eu achei interessante, ó Nunca tinha visto, não Assim Opalado, assim Cristal opalado Desse aqui Desse aqui eu nunca tinha visto, não Eu já tinha visto desse Branco opalado Agora desse rosa opalado Eu tinha visto, não Eu tinha visto, não Ó Quartos Quartos Verde Quartos Verde, pessoal Agora esse verde aqui é um verde mais Dois tipos de verde, né, pessoal? Um verde mais verde E um verde mais Tá sujo Eu só fiz jogar uma água Coloquei uma água ali Pra mostrar pra vocês aqui, pessoal Ó, pessoal Ó, opalado Os opalados Eu vou separar aqui Ó, pessoal Ó como é que eles quebram, pessoal Ó Os opalados, pessoal Ó Bonito esse cristal, viu? Ó Eu vou dar uma água ali Direito Ó Os cristalzinhos rosa Ó Opaladinho Ó Rosa Opalado Esse aqui não é opalado, não Tem uma gema, ó Outro opalado aqui, ó Opalado Cristal opalado Eu vou colocar na descrição Eu vou colocar opala Aí o povo tudo crica pra ver, né? Aí fica xingando Fala, rapaz, não é opala, não Ó Já dei água pra cachorrinha Olha Que lindo Ó, pessoal É um opalado, pessoal Assim, ó Pegando assim Se sente, pessoal Tudo aproveita Que não aproveitar muito Aproveita um pontinho Ó Opalado, pessoal Não sei se tem como vocês verem Só virar a câmera aqui pra ver Pega no... Aqui Tá vendo, pessoal? Ó opalado Achei bonito Tá sujo, pessoal Vocês veem que tá sujo, ó Eu só fiz jogar uma água mesmo Ó, pessoal Ó o opalado, ó Vou ver direito Não, esse aqui não é opalado, não, pessoal Vou ver Tá parecendo que é Esse aqui eu fiquei na dúvida Esse aqui não é não O opalado é esse, ó Ó Ó o tanto Cristal opalado Esse tem mais A outra aqui, ó O opalado, pessoal Ó Eles quebram diferente A... A crivagem dele é diferente, pessoal Ó Ó, pessoal Interessante, hein Cristal opalado Ó o outro aqui, pessoal Opalado, ó Cristal rosa É difícil achar um cristal rosa aqui da gema Esse aqui se dá numa pontinha, ó Mas não rosa muito Opalado, ó Os opalas Olha as opalas, pessoal As opalas Vou botar na descrição As opalas Achei muitas opalas Achei um quilo de opalas Vale milhões Aí, ó Olha aí, pessoal Que bonita Deixa eu lavar elas Vai ficar mais bonita ainda Ó Ó Ó a quebrada Ó A crivagem dela Como é que é, pessoal Tipo Quebra liso, né Que eles falam Ó Ó, pessoal Que chama cristal opalado Vou pesquisar mais Sobre esses cristal opalado Olha, moço Tinha só um bocado, viu Olha o outro Tem uns ali que eu fiquei na dúvida Acho que esse aqui é, ó Eu fiquei na dúvida, é Esse aqui é Esse que eu fiquei na dúvida Esse aqui eu tô na dúvida Não é não Esse aqui não é não Um pouquinho Esse aqui é um pouquinho Tava começando a apalar aquele ali Olha o outro aqui, pessoal Olha o tanto Olha, pessoal Não tem jeito de o vídeo ficar pequeno, pessoal Ó Eu converso muito, né Ó Onde que eles estavam apalados Valeu, pessoal Deus abençoe vocês Não se esqueça Não se esqueça De se inscrever no canal Aqui é o Mendigo Das Pedra Preciosa Mendingando Pedindo uma esmolinha De inscrição Se inscreva aí Tchau 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 Tchau